Meus amados, estamos aí trazendo novos assuntos, não é estudo, mas é minha opinião, ok? Respeito a sua, meu desejo é poder contribuir para você. Alguém lançou uma pergunta para mim dizendo, pastor, faça um vídeo sobre o seguinte assunto. Sou divorciada, posso casar? É pecado? É difícil responder, né amado? Então, meu amado, posso dar a minha opinião de o que a Bíblia pode, qual direção a Bíblia pode me dar? E aquilo que você irá dar conta a Deus, das suas decisões, daquilo que você faz. Vê se bem que você casou e o seu casamento não deu certo. Agora você está condenado a viver sozinho ou sozinha para sempre? O que você acha, meu amado? Enquanto muitos colegas, muitos amigos, dizendo que, olha, a pessoa se separou, acabou, não casa nunca. Se separou, acabou, não pode casar. Eu vejo que quase todos esses que têm essa opinião, quase todos, são pessoas que estão indo bem no casamento. Não sente o que o outro está sentindo, correto? Então, assim, a gente precisa parar um pouco para poder estar pensando, buscando na palavra de Deus, o direcionamento de Deus, para poder estar ajudando as pessoas que passam por essas circunstâncias na sua vida. Então, observa bem que a Bíblia mostra que é melhor você casar do que abrazar-se. E você ficar levando uma vida que não agrada a Deus, correto? Quantas pessoas, às vezes, não casam, ficam com fulano, ficam com beltrão. Uma pessoa que, muitas vezes, entra na lacívia, no mundo da pornografia, da masturbação, para ser melhor assim. E outros com brinquedinhos eróticos dentro de casa, sendo viúva ou viúva. Você vê casos de pessoas que não querem casar com uma boneca, vai transar com ela, um negócio assim, loucura. Para você ter ideia, é que ponto está a mente das pessoas. Ou, muitas vezes, por não poder casar, fica a mente poluída. Não pode ficar vendo uma mulher ou um homem, fica aquela loucura toda. Não é isso mesmo? Fica como aquelas mulheres com o apóstolo Paulo fala a respeito das mulheres que ficam viúva, nova, e não casam há mais de 60 anos, e começam a ficar tagarela, andando de casa em casa. Então, a gente precisa parar um pouco, para a gente poder estar refletindo um pouco esse respeito. Porque, eu imagino bem, muitos casamentos hoje que estão acontecendo, sendo do mundo evangélico ou não, estão separando. E o que vamos fazer? O que podemos ajudar? O que podemos orientar essas pessoas? Primeiro, é solidificar aqueles que estão entrando nesse negócio, que chama casamento. Para eles poderem entender que casamento é uma aliança, não é um contrato. É o que a Bíblia nos ensina, é o que ela nos mostra, é o princípio da palavra de Deus. O que Deus uniu não separa o homem. Mas, se o casamento não deu certo, eu não quero saber se é evangélico, se não é. Não quero saber. O negócio é que você precisa resolver a sua vida, meu amado. Entendendo que as consequências virão pela frente. Eu entendo que a vida é muito curta, para a gente ficar julgando os outros, falando isso, falando aquilo ali. O que eu vejo muitas vezes com as pessoas que se separam, eu creio que a sua autoridade é retirada. Talvez seja pastor, seja líder, principalmente de área evangélica. Eu vejo uma grande dificuldade de um líder espiritual ser um homem divorciado, ser uma mulher divorciada. A Bíblia mostra que o homem e a mulher devem ser esposa de um só marido, tanto o homem quanto a mulher. É só homem e mulher. Ambos serão uma só carne. Então, fica difícil de alguém que já foi separado, poder ministrar, poder ensinar para as pessoas. A Bíblia mostra essa pessoa, ele não teve condição de administrar a casa dele. Como agora ele quer ministrar a casa de Deus? Como ele quer ministrar a casa dos outros? Muitas vezes tem pessoas com o casamento da série, eu gosto de ficar dando palavra para o casamento dos outros. Ele esquece da vida dele, ele esquece do casamento dele. Então, assim, eu vejo que a pessoa, principalmente para ser um pastor, para ser um líder espiritual, ou até pastora mesmo, a nossa realidade, algum guru na área espiritual, se ele é uma pessoa separada ou separada, ele dificilmente terá autoridade. Mesmo que essa geração nossa concorde com isso, a autoridade espiritual de poder estar ministrando, poder ensinando. A gente precisa entender a nossa realidade, você precisa entender a sua realidade, meu amado. Eu não estou aqui para poder julgar se você é separado ou não, mas eu vejo essa grande dificuldade que você vai lidar diante das pessoas. E eu entendo que você não terá essa autoridade mais, mais que você tenta buscar o Davi, mais que você tenha adeptos. E também, eu entendo também que eu preciso de entender o meu lugar, eu posso ser útil, eu posso ser bênção no reino de Deus, eu posso trabalhar para o Senhor. Se eu separei, casei de novo, isso não vai te condenar. Isso não vai levar ninguém para o inferno. Pelo fato de você ter separado, isso não envolve condenação eterna. Nós somos salvos mediante o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Não é por obras. Ninguém morre sem pecado. O importante é você ser um pecador perdoado. Mas entender que o divórcio é algo terrível. Um dos piores males que vem sobre a família é o divórcio. Então, eu entendo a responsabilidade. Se você está separado, é melhor que você não case, filho. É melhor que você fique no seu cartão de divorciada. É melhor que você fique no seu cartão de divorciada. Já deu errado mesmo? Não sei a idade que você tem. Mas se você não consegue, se os seus hormônios estão na flor da pele, se você sente uma solidão terrível, não fique olhando aquilo que os outros falam. Busque o direcionamento de Deus na sua vida. Eu creio que Deus vai dar a solução para você. Ele vai enviar uma pessoa para poder ser o seu companheiro, e a sua companheira. Eu entendo que a vida é muito curta para você viver sozinho ou sozinho. Algumas dificuldades você terá. Muitas críticas você irá receber. Mas entenda, viver sozinho. A Bíblia diz, o Senhor diz a Adão, não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos criados para ficar sozinhos. Se for acaso, como o apóstolo Paulo mostra, por causa do reino de Deus, por causa da urgência de levar a palavra do Senhor, o Evangelho, era melhor que a gente ficasse sozinho. Mas por causa dos nossos desejos, das nossas carências, nós precisamos de alguém ao nosso lado. Ai de mim, se eu não fosse casado, se eu não tivesse uma esposa, para poder me ajudar, para poder me abençoar a minha vida, nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, naquilo que sou fraco, como ela tem me ajudado, ela tem sido benção. Então, meu amado, você que é casado, faça o possível, o impossível, com o Senhor, para salvar seu casamento. Nunca separe da sua esposa, nunca separe do seu esposo. Mantenha o juiz, vai abençoar seus filhos, vai abençoar a próxima geração. Mas se você já se separou, não tem mais volta, não é meu amado? Quem sabe, você pode voltar para o seu congênito. Eu entendo que o casamento, meu amado, é algo de perdão. E só Deus pode ministrar no seu coração. Por causa disso, como no vídeo anterior, eu falei a esse respeito. O seu coração precisa ser quebrantado, ele precisa ser trocado de um coração de pedra por um coração de carne. Deus pode trazer a sua esposa de volta. Deus pode trazer o seu esposo de volta. O que você tem que ter é dependência de Deus. Se o seu casamento foi destruído, ele pode ser erguido novamente no Senhor. Entenda isso. Se os dois se converterem ao Senhor, Deus restaurará seu casamento. Mas se não já terminou, o tempo já passou, está sozinho, por que ficar sozinho? Se você sente desejo de ter um companheiro ou uma companheira. A primeira coisa, eu sempre oriento. Busque a orientação de Deus. Busque a orientação do seu líder espiritual. Busque a orientação da palavra. Peça perdão a Deus de todo o erro que você fez. Se quebrante diante de Deus, não seja oportunista. Está entendendo? Não seja oportunista. Não confunda graça ou liberdade com a libertinagem. Olha Deus. Deus vai te dar a resposta. Ele vai direcionar a sua vida para você poder ser feliz. Eu volto a repetir. A vida é muito curta para você ficar errando. A vida não te dá muita oportunidade para você errar. Mas quando você erra, droga os seus joelhos. Deus irá honrar você. Se não for para você casar novamente, Deus lhe dará força para você poder viver sozinho. Talvez com seus filhos. Deus vai direcionar a sua vida. Mas se não, pode ser caso assim. É melhor. É melhor que você ficar pulando de galho em galho. Esse negócio todo pelo afora. Peça orientação a Deus. Eu sempre peço. Peça orientação a Deus. Converse com Deus. Quando a pessoa converte, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Deus irá orientar você através da palavra dele, através do Espírito Santo dele, para que você seja feliz, para que você possa fazer diferença. Quebrança de Deus. Talvez no primeiro casamento seu você simplesmente bateu um contrato. Não foi uma aliança. Talvez você não pôde fazer um curso de noivo, de noiva, para você poder bater um papo, ter um livro espiritual, você entrou sem noção nenhuma, bem dizer. Talvez casou, estava grávida. Entenda, cada caso é um caso. Sempre eu falo para as pessoas. Se está sozinha, ou sozinho, consegue ficar, mas sozinho é bem melhor. Mas se não consegue, isso é solidão. Então, meu amado, dá um jeito de casar. Essa é a minha opinião, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Essa é a minha opinião a respeito daqueles que divorciaram, se podem casar ou não. Minha opinião, eu não tenho nada quanto podem casar, podem ser felizes. Só que algumas autoridades, você ficará restrito, você pagará o preço por isso aí. E se foi algum pecado que você cometeu no outro casamento passado, eu te aconselho, arrepende-se, volte para Deus. Coloque diante de Deus. Deus dará a solução para a sua vida sentimental, para a sua vida com Deus. O importante, seja feliz. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Dê o seu like. Se não gostou, dê o dislike, né? Mas não esqueça, meus amados, inscreva-se no nosso canal PR.Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe.